gente primeiro dia de rock em rio aqui na rua mostra a pulseira leandro mentira a gente não é vip a gente só previu a gente só vai entrar meia hora antes a gente só tá com um qual é aquele negócio credencial mentira a gente não tá não gente gente tá vendo que já pode trazer canga olha só essa grama que linda oi gente leandro é é artificial artificial mas dá para deitar mano achando para achar o palco mundo aqui o também gravando aqui agora gente a razão da gente ver no palco mundo olha isso gente cheguei na grade tô de grade no palco sunset agora ninguém me tirou daqui eu assisti toda a atração daqui olha que vista linda daqui a célula do meu pensão leandro também conseguiu grande aquele andro com a sensação de ter conseguido grande está um início daqui então e não não falei a sensação de você pegar a verdade a gente vocês me perguntaram eu falei que na nessa árvore aqui do rock em rio que dava para carregar seu lado se me perguntaram mas dá para carregar com usb só dá para carregar com usb aqui aqui gente a gente vai testar a árvore para ver se recarrega o amém que o mano olha quanto a grade olha quanto a grade gente cheguei aqui na grade do rock em rio olha só a gente quem der eu consegui ficar aqui no dia da gaga mas não vai dar alguém guarda o lugar para mim pelo amor de deus O que é isso? Música Gente, lembra da passarela em formato de T? Aqui o T. Essa passarela é da Gisele, com certeza. Ela deve vir por aqui, vai andar por aqui, tudo, e depois vai voltar pro Palco Mundo. Gente, a graja daqui também é boa, tem uma visão ótima daqui. Gente, olha a fila da tirolesa. Mano, é porque eu acho que hoje não tá funcionando a pulseira, então você tem que ficar na fila. Gente, olha a fila da fila, tem que ficar na fila. Gente, olha a fila da fila, tem que ficar na fila. Olha a fila da fila. Leandro, acabou de falar aqui que tá achando pouca grama, também tô achando muito pouca grama. É, gente, tô achando pouco gramado aqui. É, só que a Rock Street tá muito massa, né? Tô muito vaca assim, vou comer grama. Não, já tá falando da Rock Street. Nossa, olha esse lago aqui pra gente se jogar, gente. Gente, aqui é bem raso. E a água é quente, é morna a água. É, é pra gente se jogar mesmo, entendeu? Uh! Ah! Embaixo da onde? Que massa, agora. Embaixo do braço. Ali. Ai, errou. Mano! Já cai. Sim. 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 Gente, estamos aqui no stand da Fanta Aí você tira uma foto ali e posta com a hashtag E aqui tem lugar pra você ficar sentado, de boa, deitando Tem carregador Leandro, eu não queria que falasse pra vocês Mas todo mundo vai descobrir, Leandro Você acha que o povo é bobo? Mas tem carregador Aqui, ó, várias tomadas E aí